Nesse vídeo eu trago dicas de como retocar a raiz da progressiva sem prejudicar o comprimento e pontas, principalmente quando o cabelo já tem outra química além do alisamento. Meu nome é Karen Cristina, eu sou cabeleireira, sejam muito bem vindos ao meu canal Ateliê de Beleza, aqui você encontra dicas para aperfeiçoar o seu trabalho, então não perde tempo, já se inscreve aqui no canal, clicando no botão vermelho inscrever-se, já dá like, like, like nesse vídeo clicando no joinha, compartilha com seus contatos, comenta se você gosta de fazer retoque de raiz e não deixe de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Então vamos de passo a passo que eu sei que vocês amam e para fazer esse cabelo eu utilizei os produtos da linha Fusion Freeze de BR Science, esses produtos são sensacionais, comecei higienizando o cabelo com shampoo reconstrutor, esse é o shampoo do cronograma capilar que é enriquecido com óleos de girassol, também óleo de rícino, extrato de coco, tem a queratina, bastante componentes que ajudam a tratar da fibra durante a higienização, não tem necessidade de aplicar um shampoo anti resíduo antes desse alisamento, somente um shampoo de tratamento para cuidar e tratar da fibra, deixar o couro cabeludo e os fios bem limpinhos já são suficientes. Na sequência eu fiz um tratamento pré química com a máscara de nutrição também da linha Fusion Freeze da BR Science, essa máscara contém de tanino, queratina e óleo de coco na composição, ela está disponível em duas volumetrias, 500ml e 250ml, ela é uma máscara que promove bastante desembaraço da emoliência na fibra, esse tratamento pré química principalmente em cabelos ressecados, que já contém outras químicas como a coloração, que tende a deixar o cabelo mais embaraçado, vai facilitar a aplicação da progressiva, vai deixar o cabelo com bastante brilho e mais fácil de manusear, eu deixei o tratamento agir cerca de 10 minutinhos, enxaguei completamente a máscara e sequer por completo os fios veja só como o cabelo já está com brilho maravilhoso antes mesmo da aplicação do alisamento o alisamento que eu vou utilizar nesse retoque de raiz é a Organic Plastia, também da linha Fusion Freeze da BR Science e não se preocupem se você tem interesse em adquirir os produtos que eu estou utilizando nesse cabelo, eu vou deixar o link personalizado logo aqui abaixo na descrição do vídeo pra você poder comprar com desconto, também vai ter uma listinha de todos os produtos que eu utilizei essa é a textura da Organic Plastia da BR Science, ela é super cremosinha, de fácil aplicação ela tem um cheirinho super suave que não provoca nenhum incômodo, eu amo trabalhar com esse produto já tem vídeo aqui no canal mostrando a aplicação em outras texturas, em outros tipos de cabelo ela alisa 100% todos os tipos de cabelo, inclusive cabelo crespo já tem vídeo aqui ensinando passo a passo de alisamento com cabelo crespo, utilizando a Organic Plastia mas nesse caso aqui eu estou utilizando no retoque de raiz dessa cliente, que inclusive eu alisei com outra marca então se você quer trocar a marca da progressiva que você está usando, se você não está tendo resultado satisfatório saiba que a Organic Plastia da BR Science é compatível com todas as progressivas de formol e sem formol também a base de ácidos a Organic Plastia não contém formol, é enriquecida com óleo de coco, óleo de argã, manteiga de karité ela tem nessa versão de 1 litro, tem também na versão de 500ml e de 100ml as 3 versões você encontra no site você pode aplicar com os cabelos limpos após a higienização pode fazer o pré-química antes que não vai interferir na qualidade do alisamento e nesse caso de retoque de raiz eu concentrei a aplicação da progressiva somente na raiz crescida jamais deixe de fazer a análise do cabelo e o teste de mecha nesse caso como comprimento e ponta já estava liso da química anterior que essa cliente fez comigo não houve necessidade de aplicar o produto em todo o cabelo mas se você pegar um retoque de raiz para fazer com o seu produto a cliente veio de outro salão, o cabelo não alisou você pode aplicar em todo o cabelo desde que o cabelo seja aprovado no teste de mecha no comprimento e pontas então depois que eu apliquei em toda a raiz eu fiz uma cristalização e está passando aí na telinha para vocês como eu faço a misturinha eu simplesmente misturo uma medida de progressiva com uma medida de tratamento você pode utilizar hidratação, nutrição ou reconstrução nesse caso eu utilizei a nutrição também da BR Science no comprimento e pontas utilizei no pré-química e utilizei no comprimento e pontas misturado com a progressiva para fazer a cristalização dá bastante brilho, maciez, deixar esse cabelo ainda mais selado e aumentar a durabilidade do efeito liso tudo isso vai te ajudar a entregar um liso de excelência um liso escorrido, um liso cheio de brilho o tempo de pausa que eu deixei nesse cabelo foi de 40 minutos eu potencializei com o Foton Lise Supreme ele vai ajudar a acelerar o tempo de pausa se eu não tivesse usado o laser eu deixaria o tempo de pausa de 1 hora e ele também vai facilitar a penetração dos ativos a luz azul é indicada para tratamentos e químicas em geral e depois que eu apliquei o Foton Lise na luz azul por 10 minutos eu envolvi todo o cabelo em plástico filme para manter o produto úmido em contato com o fio durante o restante do tempo de pausa que foi de 30 minutos o tempo de pausa varia de cabelo para cabelo de acordo com a espessura do fio e também de acordo com a técnica de alisamento que você está desenvolvendo por isso é importante a análise do cabelo eu volto a bater nessa tecla porque o que vale para um cabelo não é o que vale para todos os tipos de cabelo e às vezes você não tem sucesso nos seus procedimentos de alisamento porque você está replicando a mesma receita em todos os cabelos e cada cabelo é um cabelo, cada cliente é única e a gente deve buscar conhecimento da estrutura do cabelo do tipo do cabelo de cada cliente para poder entregar sempre os melhores resultados sempre é claro com os melhores produtos e também com os melhores equipamentos após o tempo de pausa de 40 minutos eu enxaguei por completo o cabelo somente com água deixei bastante água correr no cabelo e antes de secar o cabelo e iniciar o pranchamento claro, eu protegi os fios com o protetor térmico Miracle Recovery da BR Science ele é um fluido multi benefícios na verdade ele é um tratamento que pode ser utilizado também como protetor térmico pode ser usado como máscara de reconstrução tem a tecnologia Bio Restore e também é enriquecido com aminoácidos é um cheirinho maravilhoso tem uma textura suave que não vai pesar nos fios eu apliquei por todo o cabelo penteei, sequei bem e iniciei o pranchamento utilizei a minha prancha Lise Extreme da Lise Equipamentos na temperatura de 410 graus Fahrenheit que equivale a 210 graus Celsius esse é o máximo de temperatura que eu utilizo em cabelos coloridos pranchei concentrando o calor na raiz até obter o selamento feito isso eu esperei todo o cabelo esfriar e voltei a cliente para o lavatório para mostrar o resultado real do cabelo para a cliente que é o resultado que ela vai ter em casa ao lavar os cabelos e assim que a água bate nos fios já dá pra ver que a raiz está bem lisinha lisa, escorrida o cabelo realmente alisou essa cliente tinha o cabelo muito cacheado se vocês procurarem aqui no canal vão ver o antes do cabelo dela e esse retoque de raiz ficou perfeito e para finalizar esse alisamento com chave de ouro eu fiz uma super reconstrução com a máscara também da linha Fusion Free de reconstrução da BR Science ela é super cremosa, incrível apliquei por todo o cabelo, massageei, penteei e já ficou um brilho espelhado no lavatório é impressionante o poder de tratamento das máscaras da linha cronograma capilar Fusion Free da BR Science vale muito a pena você conhecer eu sou apaixonada por esses produtos gosto bastante olha aí, penteando o cabelo já dá pra ver o brilho espelhado deixamos agir 5 minutinhos no lavatório e já ficou um resultado incrível olha só esse cabelo que sensacional lembrando que o link personalizado para comprar os produtos com desconto está aqui logo abaixo na descrição do vídeo o WhatsApp da BR Science também siga a BR no Instagram arroba BR Science Oficial e pra você ficar mais pertinho de mim e do meu dia a dia de trabalho me siga também nas minhas outras redes sociais eu estou no TikTok, no Kuai, no Twitter, no Instagram vem ficar mais pertinho de mim estou lá todos os dias dando dicas pra vocês as minhas redes sociais também vão estar logo aqui abaixo na descrição do vídeo esse é o resultado final cabelo molhado, liso, escorrido e seco uma chuva de brilho o manto, o cabelo super sedoso liso, tratado, sem danificar o comprimento e pontas e aí, gostou da dica? me conta aqui nos comentários que eu quero saber eu vou ficando por aqui um super beijo até o próximo vídeo tchau